Vou chamar uma pessoa muito especial que veio de longe, é colaboradora aqui da TV Pai Eterno, mas não trabalha presencialmente aqui em Goiás, não. Você já deve ter visto ela aqui ao longo da nossa programação, é a Simone Oliveira. Que prazer conhecer, ó. Depois de tanto tempo trabalhando na mesma emissora, já falamos pela TV, pelo celular, mas hoje foi a primeira vez que eu vi a Simone pessoalmente e foi um prazer, viu Simone? Bom dia. Bom dia, Wilker. Bom dia a todos aqui do Santo Café. Como eu fiquei feliz de te ver hoje pessoalmente. Eu também fiquei, viu gente? Essa simpatia aqui é o tempo todo, viu Simone? Você chegou que dia? Eu cheguei aqui no sábado, no finalzinho da tarde, início da noite, gente. Depois de um voo cancelado, porque a minha chegada seria na sexta-feira, então voo cancelado, muita chuva no Recife, mas cheguei no sábado. E uma palavra que eu posso definir, a Romaria do Divino Pai Eterno, é encantamento. Sério? Eu tô encantada, primeiro, pela devoção ao Divino Pai Eterno. Eu sabia que era algo muito grandioso, eu sabia que era algo muito, 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 muito esplendoroso, né? Mas viver essa devoção de perto, viver essa devoção junto às pessoas, aos romeiros que aqui chegam, é algo muito particular, é algo muito especial, Wilker. Então é a primeira vez que você vem à Trindade. Isso, a primeira vez. E você já conversou com os devotos? Já deu tempo de fazer isso? Deu tempo de conversar, não com todos, não com todos, mas deu tempo da gente poder falar com os devotos, deu tempo de conhecer algumas dessas pessoas, porque uma característica muito forte que eu encontro aqui, Wilker, é que a devoção ao Divino Pai Eterno, ela traz particularidades que diferem de outros locais do Brasil. Por exemplo, é uma fé muito romeira, é uma fé que traz essa essência sertaneja, essa essência do interior. Pessoas que passam em frente à imagem do Divino Pai Eterno e com muita referência e com muito respeito, marcam presença de maneira muito especial. E é bonito de ver, né? E é bonito de ver também, Simone, a simplicidade. Não sei se você já conseguiu notar isso nesse período curto que você está aqui, mas a gente percebe a simplicidade do Romero, do devoto, do Divino Pai Eterno. Então, a gente que está aqui trabalhando, a gente também precisa entender isso e precisa ser simples também, né? Para a gente conseguir se comunicar de verdade com as pessoas que estão aqui em Trindade. O santuário é lindo, é grandioso, é até majestoso, a gente pode falar assim. Sim. Mas o devoto é simples e a devoção é muito simples. E é bonito da gente ver essa simplicidade desse povo sertanejo que você viu. E há uma sensação de que a gente está em casa, sabe? É uma sensação de que você não está longe daquela fé que você encontra em uma avó, na mãe, no pai, na família, nos amigos, na igreja. É tudo muito próximo. É a fé que une. Olha só, eu vim lá do Nordeste, né? Vim do Recife. Um frio, que eu estou sofrendo um bocado, mas ao mesmo tempo há uma identificação no olhar. Porque quando se fala de fé, o Euker, ela é universal. É um amor que toma conta da gente, de verdade. E a gente que faz comunicação religiosa tem um privilégio maravilhoso, que é comunicar, que é passar esse amor, essa fé, que a gente agora, hoje, eu consigo dizer, eu vivi e sou vivendo a Romaria do Divino Pai Eterno. E com certeza, com muita tranquilidade, posso dizer, o mesmo amor, a mesma fé, que é direcionada para a festa, por exemplo, de Nossa Senhora Aparecida, lá em São Paulo, ou no Santuário do Morro da Conceição, que fica no Recife, é a mesma que eu encontro aqui no Divino Pai Eterno. Claro, cada uma com a sua característica, com a sua carinha, mas a fé, ela é única porque é o único Deus. E a gente se reúne, a gente consegue se unir aos devotos justamente por essa fé, justamente por essa devoção. A gente fala a mesma língua, né, Simone? Isso que é importante, isso que é bonito da gente ver quando a gente está reunido aqui em Trindade, que a gente tem exatamente a mesma forma de entender essa devoção. É uma devoção que vem do Pai mesmo, que vem de Deus, então somos todos irmãos. E quando a gente está aqui junto, a gente compartilha dessa fé e a gente se emociona, inclusive, ao ver os devotos do Pai Eterno expressando essa fé de uma maneira tão bonita. Isso, claro, enche a nossa bateria ali, recarrega as nossas baterias para que a gente trabalhe o ano inteiro, vivendo aqui, fazendo essa comunicação, levando o Santuário de Trindade para o Brasil inteiro. Agora, Simone, você está aqui em Goiás, quero saber o que você está achando do nosso estado até agora. Você já falou do frio? E eu confesso que eu não estou sentindo esse frio todo, não, mas a mudança de temperatura me prejudica, viu, Simone? É, prejudica, né, porque pela manhã é muito frio, hoje, por volta das 6 horas da manhã, 5 e meia, 14 graus. É muito frio para uma nordestina, muito frio, né? A gente só tem isso no agréstico. A gente brinca, a gente não tem nem roupa para esse frio todo. A gente não tem nem roupa, pega emprestada com o amigo, com a família, me empresta o teu casaquinho, porque eu estou indo para o lugar, eu sei que vai ser frio. Então, a gente encontra esse frio lá, por exemplo, no Nordeste, em Garanhuns, que tem uma comunidade redentorista, né, que é conhecida como Suíça Brasileira, para você ver o quanto que é frio em Garanhuns, que fica no agréstico de Pernambuco, mas a capital não, a região metropolitana é quente, né? Aí chega aqui e tem essa mudança do frio. Mas o estado de Goiás, Goiânia, é muito bonito. E uma particularidade do povo aqui de Goiânia, principalmente de Trindade, acolhedores. Sabe, eu me senti em casa, é uma característica também do Recifense, de saber receber, de acolher, de ter um sorriso no rosto, de dizer seja bem-vinda, e isso é bacana demais. É por isso que a gente se entende tão bem, né, Simone? Coisa boa, é um povo parecido, então podemos dizer, nunca fui até Recife, espero ir para conhecer essa terra boa, essa terra linda que a gente mostra sempre. Aqui no Santo Café, inclusive, a gente faz sempre giros pelas capitais brasileiras, e a gente mostra, inclusive, Recife. E aí, a gente vê o tanto que é um lugar bonito, né, o tanto que é um lugar especial. Então, tenho vontade de conhecer, com certeza. Vamos aproveitar, inclusive, que aqui a gente reúne o pessoal do Brasil inteiro, né? E eu quero especialmente falar com você que nos acompanha de Recife, você que nos acompanha aí do Nordeste do país, manda recado aqui para a gente, a gente está ao vivo. Simone veio aí do Nordeste para conversar com a gente, para viver esses dias de Romaria, e eu quero saber se você está vivendo essa Romaria, e como você está vivendo essa Romaria aí do Recife, viu? Participe do nosso programa, quero falar seu nome, quero mandar aquele beijo especial para você aí de Recife, que está acompanhando a gente. Simone vai ficar aqui junto comigo, viu? Vamos conversar ainda mais, tá bom? Vamos, vamos sim.